Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Eu vou começar esse vídeo agradecendo a cada um dos 39.800 inscritos que nós alcançamos neste domingo, que é o dia 22 de agosto de 2021. Faltando apenas 200 inscritos para os 40 mil. Quando faremos um vídeo de comemoração e de agradecimento, evidentemente eu estou pensando em fazer uma live do próximo domingo para agradecer os 40 mil inscritos. Muita gente poderá considerar que é pouco ainda, o canal tem dois anos e meio de atividade intensa, a gente publica vídeo todos os dias sobre temas variados, principalmente relacionados às notícias, do cotidiano, aos acontecimentos factuais, assuntos de natureza cultural, não tem só política aqui no canal, aqui também nós temos cultura, livros, cinema, assuntos que dizem respeito à liberdade de expressão e, claro, somos muito agradecidos à quantidade de pessoas que têm comparecido e que têm se inscrito no canal, exatamente porque é um crescimento totalmente orgânico, não existe qualquer tipo de impulsionamento. Então, muito obrigado a todos. Em frente, como eu costumo dizer, hashtag em frente. E o nosso vídeo de hoje é para tratarmos sobre os violentos seguranças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas visitas que ele faz à região Nordeste, às diversas regiões do país, nós temos registrado alguns acontecimentos lamentáveis de seguranças do Lula que partem para agredir cidadãos comuns, que protestam. Quer dizer, eles incentivam o protesto contra presidentes da República, o PT, eu estou dizendo, contra os quais eles têm suas queixas por conta da adversidade política, mas ninguém pode protestar contra o Lula, que deu um desfalque considerável na nação brasileira, cerca de 100 bilhões de reais foram desviados nos diversos escândalos promovidos e patrocinados pelo PT. Bom, mas esse aí o assunto é, já temos falado bastante sobre isso, e o assunto do nosso vídeo é exatamente essa questão da violência, da truculência com que se comportam inseguranças. Quem são os violentos seguranças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Vamos ao vídeo. O governo federal desembolsa todo mês cerca de 50 mil reais. É isso mesmo que você está ouvindo, 50 mil reais por mês em salários para manter os seguranças e a assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, ele não tem nenhuma assessoria técnica, ninguém que possa preparar um projeto para ajudar com propostas no desenvolvimento do país. Ele mantém oito elementos, todos são militares, ou a maioria, até alguns meses, dos oito, sete eram militares. E apenas um que não é militar é um motorista, que trabalha com ele há muitos anos. Mas são sete militares com patentes e sargento a capitão que recebem uma remuneração extra, inclusive, por causa da função comissionada que ele exerce, que essas pessoas exercem, em face de serem assessores do ex-presidente, as diárias percebidas em função das viagens realizadas, por exemplo, agora ele esteve aqui na região nordeste. Em razão dessas viagens, mais ou menos uma semana, esses seguranças receberam diárias que totalizaram cerca de 2.500 reais para cada um deles. Isso apenas em diárias. E, lamentavelmente, essa é a realidade. São pessoas pagas pela sociedade para agredir cidadãos brasileiros. Nós conseguimos identificar alguns desses seguranças entre os mais violentos, entre os mais sectários, que são pessoas que obedecem cegamente às ordens do PT, às ordens do Lula, para agredir de maneira violenta quem se aproximar com qualquer tipo de frase, com qualquer tipo de palavra que possa soar desagradável aos ouvidos do babalorixá de Garanhuns. Um deles é o capitão Valmir. O capitão Valmir chegou a prestar depoimento ao juiz, na época, Sérgio Moro, no caso do sítio de Atibaia e também no apartamento do Triplex do Guarujá, que são os fatos que levaram à condenação do ex-presidente Lula. Foram presentes que ele recebeu de empresas como Odebrecht para facilitar negócios dessa empresa junto ao governo. Então, o capitão Valmir apresentou depoimentos e disse que 72 finais de semana seguidos o Lula esteve no sítio de Atibaia. Quer dizer, não é um convidado, né? O cara que vai 72 vezes entre 2012 e 2015. 72 finais de semana, ele é o dono. Então, foi um dos depoimentos que culminou, porque ele botou como testemunho de defesa, mas o cara não pode mentir. E o Lula disse, olha, você tem que mentir. Todo mundo pensava que o capitão Valmir iria sair, mas o capitão Valmir não saiu, porque o capitão Valmir é também o guardião de muitos segredos do ex-presidente Lula. O capitão Valmir, aliás, capitão ou tenente? Eu acho que ele ainda é tenente, né? Porque ele é reformado, reformou como tenente e não tem mais nenhuma promoção. Então, ele é o tenente Valmir, ele é chamado de capitão. Mas, olha, é aquele cara que no episódio do escândalo do governo Dilma, do impeachment do final do governo Dilma, aquele telefonema que várias pessoas ligavam para o Lula e ele atendia. Então, esse cara é o cara que é guardião dos segredos. Ele não vai ser demitido, ele pode ter cometido aí essa impropriedade para o Lula. Mas foi um depoimento justo, correto, de acordo com a própria operação, que na época condenou o então ex-presidente, que hoje ele é um condenado temporariamente em liberdade. Então, a nossa pergunta principal acerca dessas pessoas, por que são pessoas tão violentas? Por que eles agridem diante de qualquer situação? Até mesmo pessoas que querem simplesmente cumprimentar o babalorixá da corrupção no Brasil. A pessoa quer ir lá, porque tem gente que gosta. O petista e o sectário da esquerda, ele enxerga aquilo que lhe interessa. Ele enxerga uma realidade enviesada, alternativa. Ele tem os dois olhos vendados para a realidade. A pessoa vai se aproximar para cumprimentar, já entra e taca. Entra e taca. Pisa que ninguém aguenta mais aqui. Nós vimos no Piauí, já houve casos diversos. O caso do engenheiro da Caixa Econômica Federal, que inclusive é nosso espectador. Eu quero mandar um abraço para o engenheiro Herbert Matos, que foi agredido pelas seguranças do Lula. E também o Almir. Quebraram a bicicleta do Almir quando ele foi lá e reclamou sobre o porto de Mariel, em Cuba, que o Lula construiu quando era presidente da República, deixando o estado do Piauí, por exemplo, sem porto, sem estradas, sem obras que realmente ajudassem no nosso desenvolvimento socioeconômico e cultural. Então eles quebraram a bicicleta, o empresário de Teresina doou outra bicicleta para o Valmir. A equipe de seguranças do presidiário, temporariamente em liberdade, chegou a agredir também um jornalista. Eu tenho aqui um registro que foi feito pelo jornal O Globo, ainda no ano de 2017, quando ele estava fazendo uma caravana, uma suposta caravana. Foi a primeira das caravanas que começou a mostrar o fracasso retumbante desta figura retórica, da corrupção, representativa da corrupção no Brasil. Então o repórter Sérgio Roxo, do jornal O Globo, ele foi agredido violentamente na tarde do dia 26 de setembro do ano de 2017, em Francisco Beltrão, uma cidade onde o petista estava fazendo a sua caravana. Segurança de Lula, o tenente Valmir, foi um dos que participaram deste trucidamento físico do jornalista Sérgio Roxo. E é porque a imprensa, o Lula é o queridinho da imprensa, da imprensa esquerda, de esquerda do Brasil. Eles não veem nem essa agressão que foi patrocinada, que foi praticada, pelas seguranças do ex-presidente contra um dos seus integrantes. O tenente Valmir, que é esse que eu falei, estava lá, no meio dos agressores. Nós temos também o outro militar, que é Itamar de Oliveira. Esse também prestou depoimento ao ex-juiz Sérgio Moro, e ele disse que cumpria ordens de dona Marisa Letícia no sítio de Atibaia. Ou seja, a disposição da segurança do Lula era deslocado para o sítio de Atibaia para fazer mandados da então primeira-dama Marisa Letícia, já falecida. Ela faleceu no ano de 2019. Pagos pelo dinheiro público para agredir cidadãos do povo, para agredir pessoas de bem, que simplesmente protestam contra os escândalos patrocinados e promovidos pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nós já relacionamos aqui o Herbert Matos, o Almir, que foram mostrados pela Samanta Cavalca, ela os entrevistou na TV Piauí. Mas eu quero falar também do Paraíba, que além de ter sido agredido por militantes petistas, a soldo do PT e do babalorixá da corrupção, no aeroporto de Teresina, teve sua carteira roubada. E só não foi roubada porque a polícia viu e, na mesma hora, deu voz de prisão ao meliante que usava um chapéu do MST. Ou seja, produção, aqui eu não vou fazer nenhuma ilação, não vou fazer nenhuma injustiça, não tem exagero nisso. Dependendo da oportunidade, essas pessoas que utilizam a camisa vermelha, se você der um deslize, eles te roubam tudo, inclusive tua carteira. São ladrões de ocasião. E essas pessoas todas, que foram vítimas desses seguranças truculentos e agressivos, o único cometimento foi protestar. Ousaram protestar pelo que é certo. Então são seguranças violentos, virulentos, que acompanham. E se você vai fazer algum protesto, tome muito cuidado, porque eles não se importam e eles têm proteção. Eles são protegidos pelo sistema de impunidade que permeia a sociedade brasileira. Os seguranças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são elementos violentíssimos, extremamente agressivos. Eu vou recomendar um livro também que fala sobre esse tipo de agressividade, que é do Leonêncio Nossa. Esse rapaz escreveu um livro chamado As Viagens do Presidente, isso em 2006, que era a campanha de reeleição do Lula. E ali ele já mostrava o espírito de agressividade desse babalorixá da corrupção no nosso país. Então é isso. Eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, com seus amigos, familiares e admiradores. Você marca lá, seus amigos, seus familiares e seus admiradores, para que o nosso canal ganhe relevância. E a gente possa continuar falando sobre os crimes cometidos contra a sociedade brasileira através de determinados elementos políticos que não sabem se comportar de outra forma.